Bom dia, bom dia pessoal, olha galera, hoje nós estamos adubando, estamos adubando essa roça de tomate aqui, colocando 50 gramas em cada pezinho desse tomate e cobrindo, tem muito vídeo no nosso canal diário, eu mostrei várias fases do tomate e hoje nós estamos adubando e gravamos vídeos para esse canal também e a gente está mostrando o desenvolvimento do tomate nos dois canais, beleza? Coisa da roça e também no diário, para vocês terem mais ou menos uma noção do nosso trabalho. Olha aqui, 50 gramas, são 50 gramas para cada pé de tomate, essa roça tem um pouco mais de 20 mil pé de tomate plantado, mas tem mais de... Tem mais de 10 hectares de tomate plantado aí, estou aqui mais uns primos meus aí atrás, espero que vocês gostem do vídeo. E aqui ó, aqui é o seguinte ó, está marcado aqui, já está furado, só chegar aqui com um copinho ó, colocar aqui, cobrir de terra, aqui eu estou fazendo só uma demonstraçãozinha, mas tem muita coisa para ser mostrada aí, e aí devagarzinho vai dando tudo certo, a galera chegando aí. Muita coisa bacana para acontecer aí, tomara que eu fique até a colheita aqui, desse tomate, vou mostrar a vocês o desenvolvimento dele aí, até a colheita, até a produção, não é não Dermi? Aqui tem o que é plantado aqui, tem mais de 20 mil pé de tomate, é 50 mil galera, eu falei 20, está vendo? É tomate com força, tomate TY, tem outro tipo de tomate também que passou agora, que me passou agora, olha aí ó, olha a área toda aí. E aqui, nós estamos fazendo em duas etapas né, tomate molhado por gotejamento, cada pé desse tem um furinho né, tem uma goteirinha, para molhar individual cada um, e aí vai molhando por etapas, e dá tudo certo. Deixa eu ir aqui até o primo aqui rapidinho, que eu não posso demorar, que eu estou trabalhando, resolvi gravar esse videozinho aqui, enquanto o sol não esquenta. Mostra aí primo, só para a galera ter mais ou menos, está vendo? É isso aí galera, aqui é o, a gente tem que botar umas 50 quilômetros, cada pé do marido, que é a base, e aí a gente tem que fazer ali, pegar o, a carga, o floramento, é, adubo de fundação e cobertura né, para o desenvolvimento da planta, é isso aí, joga aí primo, para nós ver. É isso aí, joga, é tapo, depois vem com a manhação, para uma vez dissolver na terra, para puxar, é isso aí, estamos por cá, junto e misturado, botando pegado né primo? Desse jeito aqui. É desse jeito aí. Pancada aqui é. Isso é morro do chapéu, chapéu de amantina, produzindo tomada hein primo? É nóis né, estamos juntos e misturados. Estamos no Youtube aqui, um abraço galera, deixa like no canal aí, e a gente vai mostrando o desenvolvimento devagarzinho aí, beleza? Vou trabalhar, vou trabalhar também aqui, que eu parei só para gravar esse videozinho rapidinho aqui, enquanto está de manhã, que o sol daqui a pouco abre. Agora é o que? É 8 horas da manhã agora, beleza? Como eu falei, tem vídeo aí de tomate nos dois canais. Mas se a gente ficar aqui até a colheita, a gente vai mostrando o desenvolvimento devagarzinho a vocês aí, e vai dando tudo certo. Um abraço, deixa like no canal, inscreve aí, dá uma moral para nós, chama no like aí, chama na inscrição, que a pegada tem esse vídeo. Valeu, 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 meu povo, chama!